Não me deixa tão assim não, não me deixa tão assim não. Mas não foi justo. Outro título que o Fael pode comemorar é de derrubador de técnico. É, ué. Rogério, você não chega ao Flamengo. Aí o Rafa Flávio fez o registro dessas imagens, a chegada do técnico que se despediu do Fortaleza e está já acertando, já foi anunciado oficialmente como o novo técnico do Flamengo e os jogadores comemoraram o Toledinho. Mas é uma grande contratação. E não vai dar certo. Vai sim. Não vai dar certo. Vai sim. Vou explicar para vocês. Quero saber. O Rogério Senna andou no São Paulo como jogador a vida inteira e ele quer ser a estrela da companhia. Ele é técnico ainda para Fortaleza. Só se ele mudar muito, que ele vai chegar lá com o cara ganhando mais do que ele. Com o cara com mais nome do que ele. E ele não poder mandar em tudo, que no Flamengo não é Fortaleza não, Rogério. Então eu acho que não vai dar certo por causa disso. Ele ainda não está preparado. Ele é um cara muito egocêntrico e que quer chegar e mandar em tudo. Vai dar certo não? E aí nós pegamos o Flamengo na Copa do Brasil com o Rogério Senna bagunçando o Coríntio. Agora eu entendi que você falou que não vai dar certo. Essas imagens foram do SBT Rio. Obrigado aos nossos companheiros. O Galo deu as boas-indas ao Domenech, estreou contra o Galo e a despedida também. No pós-jogo do Camisa 12, há algumas semanas, falei que o Rogério é a melhor opção de treinador no Brasil. Grande profissional. O Jorge Jesus também, ele gostou, ele colocou uma linha dura lá no Flamengo. Torço muito para o Rogério Senna não dar certo lá, mas eu acho que um treinador com futuro de seleção... Você sabe por que eu torço para não dar certo, né? Porque o Rogério Senna é a pedra no sapato do Atlético. Pedra no sapato do Atlético. Só não foi quando passou para o Atlético. O Fábio, o maior freguês do Rogério Senna foi o Fábio. O que pode dificultar o trabalho do Senna é, ele é de uma geração que dividiu o vestiário com ele. Então, assim, tem um problema de hierarquia. Quando você dividiu o vestiário com o cara, ele passa a mandar em você. Apenas respondendo a provocação que ele falou com o Rogério Senna, né? O Fábio foi muito freguês dele. Em mata-mata, não. Em mata-mata, não. Em mata-mata, o Fábio mais eliminou do que perdeu para o Rogério Senna. Ou seja... Mas está bom em 16 de outubro. Mas isso faz diferença. Levantou taça sobre ele. Só um abraço, Jacare. Ó, e a gente vai conversar mais no intervalo, inclusive...